Não bate não, Márcio! Não bate não! Não bate não, Márcio! Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! A mãozinha pra cima! A mãozinha pra cima! Só quem vai amanecer nessa porra, não, gringo! Bate! Já! 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 3, 2, 1, agora! 1, 2, 1... 1, 2, 1! 1, 2, 1... 1, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, egentligen até a cultura! Eu quero ouvir você assim, 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 vai! Sapsa, sapsa! Olha escorinhinha! A baga, a música mineira, 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 liga aí shepherd! Salfa, sinal de um flamengo mal grido! Salfa o sinal do Flamengo mal grido! A torcida do Colegas Amor e Dormido Isso é Pompi Bravo, Bravo Agora está fluindo o negócio Estamos tentando conversar Vamos juntos, Marinho Você, você, você